Tentei fazer uma esmaltação inteira com a técnica americana, que é essa de não borrar as cutículas. No caso, eu até borrei, mas borrei pouco, me respeita. E eu consegui tirar com palito tudo lindo, fingir que não aconteceu. Achei que assim ficou muito difícil de controlar a quantidade de produto, terminou ficando uma esmaltação grossa. Principalmente na área das cutículas e também as camadas não ficaram do mesmo tamanho, então tem camada que tá maior que a outra. Enfim, o desastre não foi total, mas eu acho feio. Finalizei com top coat, de longe fica legal, de perto acho um desastre. Você é do time que borra ou não borra? Marque uma amiga e siga pra mais. Marque uma amiga e siga pra mais.